Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Lembrando a vocês que só aqui no TV Verdade, na TV Alterosa, todos os candidatos falam para Minas Gerais. E nas outras TVs eles convidam um ou outro só para uma entrevistinha de 30 segundos. Aqui não, todos falam, eles falam 10 minutos. E hoje é a vez do candidato Eduardo Ferreira, candidato do PSDC ao governo de Minas Gerais. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, Ricardo. Fica à vontade. Por que você quer ser governador de Minas Gerais? Boa pergunta, Ricardo. Por que eu quero ser governador de Minas Gerais? A população mineira tem sofrido ao longo dos anos, estão sofrendo até os dias de hoje. E eu sou do PSDC, Partido Social Democrático Cristão, e tenho um compromisso maior, um compromisso com a família, Ricardo. Foi bem dito aqui que a TV Verdade fala a verdade. Estamos aqui para falar a verdade. E a verdade é que o PSDC tem um candidato no estado de Minas Gerais para defender de fato Minas Gerais. Para defender de fato você, povo mineiro. Você, cidadão mineiro, que está nos vendo e nos ouvindo agora neste momento. Por isso, Ricardo, que eu coloquei o meu nome à disposição do PSDC e à disposição do povo mineiro, para que o povo mineiro diga nas urnas que nós somos o melhor nome para Minas. Qual a sua proposta? Tem imagem de segurança pública aí? De polícia? Olha só, nossa polícia. Todo mundo critica a segurança pública. Diz que o Brasil hoje está perdido, isso é muita violência. Qual a sua proposta para a segurança em Minas Gerais? Ricardo, eu posso falar com propriedade sobre segurança pública. Eu fui policial militar há cinco anos e esses policiais que você agora eleitou está vendo aí na telinha, eu estava lá na ponta há mais ou menos 15 anos atrás. Sei de perto o que é viver segurança pública nas ruas. E sei também que precisamos de fato valorizar esse profissional. E no nosso governo vamos valorizar o profissional de segurança pública. Vamos implantar o adicional periculosidade. Porque esses policiais, sejam os policiais militares, policiais civis, sejam os bombeiros militares que enfrentam muitas das vezes o perigo, também ao salvar vidas, e muitas vezes perdem as suas vidas, salvando vidas. Vamos implantar o adicional periculosidade, também contemplando os profissionais que trabalham nos presídios, os agentes penitenciários. Porque eles também precisam ser valorizados. Vamos dar atenção a você policial militar, a você que está na rua, na ponta policial civil, a você bombeiro militar que salva vidas e que precisa de alguém para salvar a sua vida. A você agente penitenciário que determina na sua vida o cuidado daqueles que estão ali dentro dos presídios. Vamos valorizar vocês, profissionais da segurança pública. Eduardo, você é teólogo. Perfeito. Você é pastor também? Também, Ricardo. Também é pastor. E por que você deixou de ser policial? Foi quando você formou em Direito? Sim. E aí você cansou? Na verdade não foi quando eu formei em Direito, Ricardo. Eu percebi que o policial militar sofre muito, principalmente o Praça, como eu era. Eu era cabo da Polícia Militar e sofremos muito. Nós, Praça, sofremos muito. Só quem é Praça sabe o que eu estou dizendo. Eu, então, percebi que só há uma forma de mudar a concepção, a concepção das coisas, o rumo das coisas, é através da política. Por isso, eu ingressei na vida pública, na vida política, em 2004, em contagem, na cidade onde eu moro, a cidade onde eu vivo, exatamente para fazer a diferença, para mudar esse quadro, para promover uma melhor qualidade de vida, tanto para os profissionais da segurança pública e dos demais profissionais, principalmente para a sociedade mineira. Já que você falou em melhorar a vida, o cascaio do povo, dos seus colegas praça, né? Que quem é PM, é PM até morrer. Você tirou a farda, mas você é policial militar. Você foi treinado e foi preparado para a vida militar. Então você é um policial. Você saiu da polícia, mas a polícia não saiu dentro de você. Concorda comigo? Mais ou menos. Concorda mais ou menos. Então estamos aqui com um policial militar que abandonou a vida militar e disse que não tem mais nada a ver com a vida militar. É o primeiro caso na face da terra que eu vivo. Quando eu... Eu vejo. Porque nos últimos 30 anos, todos os policiais que eu encontrei me disseram que a vida policial é sacerdócio, é dom, e que mesmo tirando a farda, mesmo reformando mesmo, o policial não sai de dentro do cidadão. De você saiu. Eu não disse isso, Ricardo. Acabou de afirmar. Acabou de afirmar, você não disse, você afirmou. Afirmei mais ou menos, com toda certeza. Afirmou mais ou menos. Por que mais ou menos, Ricardo? Vou te explicar. O policial militar, quando ele ingressa na força policial, com toda certeza, fica no sangue. E está no meu sangue o ser policial. Eu não disse que não deixou de ser no meu sangue, ser policial militar. Quando eu digo mais ou menos, é porque eu ampliei a minha visão. Eu ampliei a minha concepção. Porque se eu tivesse hoje somente o sangue do policial militar correndo as minhas veias, eu não estaria aqui me candidatando a governador do Estado. Eu estaria lá na ponta, nas ruas, combatendo a criminalidade. Como eu vi maior, mais amplo, a condição de mudar a vida do policial militar, de valorizar o policial militar, porque sabemos que temos que nos amoldar a nossa situação. E aí o policial militar sabe muito bem do que eu estou falando. Amoldar a situação, sim. Porque quando estamos ali, na frente de batalha, que cometemos alguma falha, algum erro, os oficiais, os grandes oficiais, não temem em vir e nos colocar na frente dos outros policiais, dos nossos pares, e nos colocar em muitas das vezes situação vexatória perante eles. Por isso que eu digo mais ou menos. Porque eu aprendi e tenho aprendido a dar um maior espaço na minha mente, na minha concepção, ampliar a minha visão, para poder ajudar você, policial militar. Porque o sangue, o sangue aguerrido, o sangue daquele profissional de ir à ponta, de ir às ruas, ainda corre nas minhas veias, Ricardo. Não deixou de correr e não vai deixar de correr. Por isso que hoje eu digo que vou no meu governo implantar o adicional periculosidade. Porque ninguém fez isso. E ninguém tem intenção de fazer isso. Mas e aquele policial que está ali, na ponta, quase à beira da morte? Quem valoriza ele? Eu vou valorizar. Ele tem dinheiro para isso? Com toda certeza, Ricardo. Onde que está o dinheiro? Nos costos públicos. Vamos produzir economia. Quanto se gasta hoje com publicidade para Copasa, para Semig? Quais são os valores? Quais são as cifras disso? Nós vamos economizar na saúde pública? Nós vamos economizar em muitas áreas? Vai economizar na saúde? Com toda certeza. Gente, mas como que já está tão deficiente? Bom, eu vou te dar aqui agora um norte de como. Nós vamos aqui, Ricardo, explorar um pouquinho sobre a criação da Secretaria da Família. Porque não se pode falar em economizar os costos públicos sem falar em criar uma secretaria. E aí a próxima pergunta sua, Ricardo, vai ser, uai, você está falando em economia, você já quer criar uma secretaria? Isso é o que ele está falando. Eu não só quero criar uma secretaria, como vou criar uma secretaria no meu governo? A Secretaria da Família. E essa secretaria, ela vai ser descentralizada através de diretorias regionais. Essas diretorias contarão com profissionais qualificados, como um advogado, um assistente social, um psicopedagogo, uma psicanalista e uma nutricionista. E esses profissionais vão colher dados de todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Colhendo esses dados, vai nos trazer os dados. Com esses dados, nós vamos, então, economizar. E aí eu vou explicar como economizar. Vamos pegar aqui agora, Ricardo. Você tem pouco mais de dois minutos para você explicar. Mas vamos pegar rapidamente a saúde pública. Nós pegamos aqui a área hospitalar de Belo Horizonte e vamos ver veículos de todos os lugares, de todas as localidades do Estado. Veículos que rodam oito, doze, muitas horas para trazer ali uma pessoa debilitada, um doente, que vem lá do norte de Minas, no finalzinho, lá perto de Porteirinha. Anda quase oito horas dentro de um carro, já debilitado, para ter atendimento aqui na capital. A Secretaria da Saúde, pegando informações da saúde pública, da alimentação daquelas pessoas daquela região, nós, então, vamos colocar ali, num local polo, numa cidade polo, como estamos falando do norte de Minas, Montes Claros, um exemplo. Vamos implantar ali, de fato, um sistema público de saúde para atender as pessoas que estão debilitadas, que estão precisando daquele tipo de procedimento. Daí, nós vamos economizar no transporte público, o transporte público daquela pessoa doente, que são as ambulâncias. Vamos economizar nas diárias daquelas pessoas que vêm trazer. Vamos economizar no custeio da manutenção dos veículos. Imagine você, Ricardo, e você agora, telespectador, o quanto nós vamos economizar na saúde pública. Economizando, esses valores vão servir para custear as despesas da Secretaria da Família. E aí, com o restante do valor... Porque tem só um minuto e não vai dar para a gente falar mais nada. Vai terminar. Bom, vamos terminar. Só mais um minuto. Então, a Secretaria da Família não é aquela coisa que o político faz para empregar a mulher, o filho, o parente, o sobrinho, o cunhado. É a Secretaria da Família, não tem nada a ver com isso. Da família e para a família. Não é da família do governador. Não, é da família mineira. É da família do povo mineira. Ah, então, aí sim, né? Porque senão já vai ficar daquele jeito. Para encerrar, que a gente está correndo aqui, que está terminando o seu tempo, mobilidade urbana, os ônibus tudo congestionados, tudo aquela loucura. O senhor tem qual propósito para melhorar a vida das pessoas que usam ônibus, metrô, metrô não, porque não existe metrô, né? Aqui em Minas Gerais. Bom, Ricardo, vai existir metrô. Nós precisamos ampliar as obras do metrô. Vai fazer o metrô. Com toda certeza, vamos ampliar, né? Vamos ampliar as obras do metrô, porque entendemos que o metrô é um meio de transporte que surte muito efeito. A exemplo disso, nós pegamos o estado de São Paulo, que nós vamos ver que o metrô é muito eficiente nessa área. E vamos também incentivar o transporte alternativo. Temos aí a bicicleta, o transporte alternativo. Infelizmente, Eduardo, só uma pergunta, tirar uma dúvida. Gostei muito de você. O candidato seu de presidente é o Emael? Emael, presidente Emael. Grande Emael. Ei, 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 Emael. Você é o Ei, ei, Eduardo. É um democrata. Obrigado! Esse é o Eduardo, que é candidato a governador de Minas Gerais. Você acompanhou aqui no TV Verdade todos os candidatos. Agora, vocês têm que votar com consciência aquele que atende o seu desejo. Depois não venham reclamar. Só ganha eleição aquele que vocês votam, viu? Vocês votam no Tiririca e depois não reclamam. Tá bom? Então, votem com consciência que daqui a pouco... Vocês lembram daquela vagabunda que agrediu a repórter ontem? Vocês lembram? Daqui a pouco eu tenho uma bomba desse caso, dessa mulher que se diz moradora de rua. Se diz. Será que ela é moradora de rua? Eu volto já. Você está fazendo uma matéria que burra eu não sou. Tanto que eu não sou burra, que a decisão da desembarcadora está ali. O que você quer saber mais? Qual que é a decisão da desembarcadora? Ali está o número do processo. O que significa isso? Só que a senhora não pode construir. O que significa isso aqui? O que é isso aqui? O que significa... Olha só. São muitos cachorros. O que significa aquela D-E-F-A? O que significa? Vá pra... A senhora está com uma barraca ali. A senhora não pode se apropriar do espaço público. O que é isso, senhora? O que é isso, senhora? A senhora não pode se apropriar do espaço público. Esse é o TV Verdade. Essa é a moradora de rua escandalosa, demente, doente, louca, da pá virada, que se apresenta como moradora de rua, que se apresenta como uma doida. Mas, no fundo, no fundo, eu vou falar quem é essa mulher pra vocês. Eu vou falar quem é essa mulher pra vocês. Dona desse canil aí. Tem uma cachorrada que fica com ela lá, tá entendendo? E ela agrediu a repórter da TV Alterosa. Ameaçou, atiçou os cães para cima da repórter. Ele empurrou, esfregou a mão, xingou de todos os nomes, tirou a roupa. No meio da rua, agrediu a nossa repórter. E, a todo momento, humilhava, dizendo e mostrando o número de um processo. Ligue pra desembargadora. A desembargadora que deixou eu ficar aqui. Tem uma lei que deixa eu ficar aqui no Tribunal de Justiça. A doutora Tereza Cristina. A lei é ela que autorizou, etc e tal. E dizendo que essa desembargadora mandou deixar o povão na rua do jeito que for. Não é bem isso. A decisão da desembargadora é outra coisa. E a moradora de rua aí, toda gostosona, né? Nós fomos conversar com a desembargadora. Então, a senhora que deve estar com a sua televisão ligada aí no barraco, porque esse barraco tem tudo, tem até forno de micro-ondas nesse barraco, tá entendendo? Essa vagabundagem que fica na rua e não trabalha. Se é doente, a prefeitura tinha que ter pego e tratar. Se não pegou, é porque não é doente. Ou o serviço que analisa isso na rua da prefeitura é incompetente. Então, se ela não é doente, ela tem que trabalhar. Se não está trabalhando, é vagabunda. Uma senhora que está assistindo a TV, é verdade, é verdade. Aí no seu barraco fixo, que é proibido, ouça a desembargadora, a sua amiga falando. Pode falar, doutora, por favor. A decisão judicial não impediu a atuação das autoridades constituídas, absolutamente. A determinação foi no sentido de que o tratamento a ser deferido a essas pessoas seja o tratamento que leve eles, ou que dê a eles a dignidade que eles merecem. Então, não há impedimento de que eles sejam, evidentemente, se eles estiverem irregular em situações de irregularidade. E aí eu vou dizer que o simples fato de morar na rua não é uma situação irregular tão somente, porque eles, na verdade, podem até optar por morar na rua, mas eles não têm o poder público, não têm um programa adequado de atuação com relação a esses moradores. Então, o que nós fizemos, e aí não foi só eu, foram três julgadores que me acompanharam e têm voto próprio nessa questão, é que eles, nós apenas estabelecemos limites com relação à atuação do poder público. Mas não há impedimento com relação à atuação. Tá claro, né? O desembargador explicou direitinho para que a doida que está na rua, né? Não tem nenhum impedimento da prefeitura agir, da polícia agir, qualquer coisa irregular que tiver, os órgãos podem agir. A decisão dela e dos colegas desembargadores é só para agir com dignidade. E ponto final. Bom, cidadão Éder, a doida escreveu no barraco um negócio completamente equivocado. A desembargadora não autoriza moradia fixa de vagabundo na rua, não. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Carline. Claro que não. A desembargadora não estaria inventando lei, inventando uma possibilidade de dar uma cobertada em alguém que precisa. Ora, a desembargadora, ela é técnica da lei, ela age dentro da lei. E ela foi clara, pode tirar sim, porque isso que está acontecendo, ela está colocando uma galeria em risco, ela está colocando pessoas em risco com esse verdadeiro canil solto aí nessa esquina, que é uma esquina de grande movimento. E é uma esquina de tão movimento que ali é proibido até parar e estacionar. Tem várias placas que aparecem aí na reportagem. Então, essa pessoa, e que fique bem claro, não só para ela, como para as demais pessoas que gostam, aí está, a placa está lá no fundo, as pessoas que gostam de pegar o espaço público e tomar esse espaço que é público, que é de todos, de todos que pagam os impostos nessa cidade, nesse estado, nesse país, e tomar para si o espaço público, fique bem claro, isso não é possível. Um abraço para a advogada Carolina, que está ligada no nosso programa. Mostra a nova inscrição do papelão de hoje, que tinta ela tem de um monte sobrando. Olha lá, você gostou de ver a minha bunda, que ontem ela mostrou para a repórter, a agressão, a coisa... Não, ninguém gostou, viu, louca? Ninguém gostou de ver aquela carcaça, não, ninguém gostou. Agora, presta atenção que vai falar o povo, o povo que vive ali no entorno, que trabalha ao redor dessa moça, que de ontem para hoje apareceu um monte de gente falando... Ai, vocês estão judiando. Eu não estou judiando. Eu ontem pedi tratamento para ela, se ela for doente. Mas a prefeitura não teve a capacidade ainda de saber se ela é ou não é doente mental. Porque cinco anos dá para a prefeitura descobrir, né? Se precisa de tratamento. Se não é, se não precisa de tratamento, se ela não é doente, é vagabunda, tem que botar para rodar. Porque ela construiu, está tudo fixo ali e não pode fazer construção fixa. Se não, eu convido você, vamos nós todos construir no meio da rua aí. Eu quero construir em frente da Afonso Pena, acho lindo o parque municipal. Frente lá, vou fazer no meio da Afonso Pena, porque, né, fresquinho lá, gostoso para caramba. Agora, veja como essa mulher é amada e convive bem com todas as pessoas que circundam o barraco fixo dela. Estava sentada ali fora, aí ela pediu dinheiro e a gente não tinha para dar. Aí ela falou, se vocês não der, por bem, eu vou pedir os meus, os meninos da rua para pegar com vocês depois. Aí a gente fica meio assim, sabe? Aquela dali, a minha vontade é tirar ela dali, porque ela só prejudica a gente. Prejudica de que forma? Ah, eu mesmo, mas já quis me bater por causa dos cachorros. Os cachorros dela ficam fazendo tocou ali para me limpar e eu apelei um dia. Toquei o cachorro e ela vem em cima de mim, querendo me bater. Se as pessoas não concordarem com o que ela faz, se não derem dinheiro, ela fica agressiva? Ela fica agressiva. Ela é desaforada. Ela acha que as pessoas obrigam a tratar dela ali. E ela é doente mental, pelo que a senhora tem conhecimento, as pessoas falam aí? Ah, eu não acho que ela tem nada de doença mental. Eu acho que ela é, assim, uma pessoa perturbada mesmo de espírito. Pois é, a verdade é filha do tempo e não da imposição. Não adiantou ela fazer aquela cena de ontem? Porque as testemunhas estão aí. Ela não é simplesmente uma moradora de rua e nem tão doida assim, porque ela consegue fazer e deixar o recado, ainda consultar a sociedade se gostaram de ver essa coisa horrorosa que ela mostrou, esse desrespeito foi tão grande. Ela não é só uma coitadinha, ela é uma criminosa, uma extorsora. Extorsão mediante grave ameaça. Porque ela ameaça as pessoas que se você não der dinheiro, ela vai fazer o quê? Ela vai simplesmente soltar os bandidos atrás das pessoas que não derem dinheiro. Então ela está fazendo o quê? O crime de extorsão na rua já deveria estar no cárcere, na grade. Isso sim é o que ela é. Dá uma de boazinha, de coitadinha, mas agride repórter. Por quê? Porque ela sabe que essa matéria é inoar, a sociedade maior vai cobrar do poder público uma atitude que já deveria ter tomado há mais tempo. Mas não toma porque gosta de ser o bonzinho. Ninguém gosta de tomar as atitudes que devam ser tomadas. Atitudes necessárias, honestas para a coletividade. Ninguém tem coragem nesse município, nesse estado, nesse país. É uma vergonha o que as pessoas de bem estão vivendo nesse momento. As pessoas de bem estão reféns dos vagabundos em todos os níveis. E protege a vagabundagem que fica soltando cachorro, que fica morando no meio da rua. Deixa eu ouvir a Soraya Romina, que é a coordenadora das políticas para moradores de rua da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela foi até o muquifo fixo ontem lá, atender a nossa equipe. Olha o que ela fala. É, na verdade, tem uma liminar que foi expedida pelo Tribunal de Justiça em junho do ano passado, que proíbe a Prefeitura de Belo Horizonte e o estado de recolher pertences pessoais da população de rua e aquilo necessário à sua sobrevivência. Nós discutimos, no âmbito do comitê que existe na cidade, que discute e acompanha a política para a população de rua, a necessidade de regular alguma coisa nesse sentido. Porque, veja bem, você pode compreender que um colchão estendido na porta de uma loja da Praça 7 é necessário à sobrevivência da população de rua. O comerciante que precisa vender vai entender que aquilo está prejudicando o seu direito e o direito dos clientes de entrar e sair da loja. Então, nós construímos uma instrução normativa que orienta a atuação dos agentes públicos em linhas gerais. Essa instrução vai dizer que mochila, sacola, cobertor, remédio, documentos pessoais, seu carrinho de supermercado, ou seja, aquilo que o sujeito consegue carregar consigo, em hipótese alguma pode ser recolhida. Contudo, se ele estabelece na via pública ou no logradouro público uma condição de moradia, a Prefeitura precisa intervir. Precisa intervir, Soraya. Bota a imagem da entrevista da Soraya de novo aqui, enquanto ela falava. Só para o Éder vir aqui no telão para a gente. Precisa intervir. O que ela pode carregar, pode levar. Agora, Éder, por que ela não arrancou a mulher? Mostra a nós aqui, mostra a nós aqui. Por que ela não arrancou a mulher, então? Porque, olha só, isso aqui tudo não cabe na mão, nem num carrito de supermercado. A barraca está fixada lá. Tem um pau de todo tamanho lá, né? Ela mostra o bumbum, mas atrás do local que ela mostra o bumbum, tem um pau de todo tamanho, onde ela está fixando tudo. Por que não recolheu? Pois é. Aí é fixo. E esse pau está bem afixado, porque está dando guarida e segurança, o quê? A lona que ela colocou aqui. Aqui nós já estamos vendo pombos fazendo verdadeiro comedouro aqui em volta. A água está aqui, ó, para mosquito, dar dengue e qualquer outra coisa a mais. E a cachorrada lá. E a cachorrada também. Por que ela não veio agredir a moça da Prefeitura? Porque o dia que foi a repórter, a repórter estava entrevistando as pessoas, ela avançou na repórter e agrediu. A hora que ela foi entrevistar a moça da Prefeitura, foi quietinha lá dentro do Mocó. E a hora, tem imagem aí do Major Marcelos, da PM, grande Major Marcelos, que deu entrevista também. Aí, ó, na hora que o Major Marcelos estava lá também, não voou para o Major, né? Vamos ouvir o Major? Dá tempo? Vamos ouvir o Major. Havendo a prática de algum delito, algum crime, né? Que de imediato o cidadão ligue para o 190, nos repasse as informações relacionadas ao uso de drogas ou a prática de algum delito, algum tipo de ameaça, que repasse para nós, para que nós possamos fazer as ações pontuais de abordagem, de busca e identificação dessas pessoas. O embasamento jurídico, né? Que permeia a situação do morador de rua, faça com que ele tenha esses direitos também de permanecer, não havendo nenhum tipo de delito, nenhum tipo de crime. Nós orientamos as pessoas, então, que façam essa ligação para o 190 para que nós possamos fazer as nossas ações pontuais. Parabéns à PM, que faça toda a intervenção necessária. Porque nós é que estamos pagando um pato, né? Exatamente. Você já comeu galinha? Eu já, Vales. E pato, já comeu? Pato também, já. Festival de Comédias! TV Alterosa, Cidadão Éder, convidando você para o espetáculo. O espetáculo de hoje, gente, é Comir uma Galinha e Tô Pagando um Pato. Meu Deus, é de morrer de rir. É com o Carlos Pinto Nunes, famoso Carlos Nunes. É porque hoje ele não usa mais o Pinto, né? Usa só Carlos Nunes, o nome dele. Festival de Comédias, os ingressos aqui com o Cidadão Éder. Você pode ser nosso convidado para ver Comir uma Galinha e Tô Pagando um Pato. 31-3209-0005. Ligue sem parar e você pode dar altas risadas com o Carlos Nunes, que é um dos grandes mestres do humor do teatro brasileiro. Eu já assisti a essa peça, é maravilhosa, Cidadão. Francamente, agora me deu até vontade de assistir, né? Eu também estarei lá, com certeza. Vai assistir e sabe quem não vai ligar para o ingresso? Morador de rua. Atenção, morador fixo de rua não pode ligar para essa promoção, tá bom? Só morador de rua andante, com carrinho, com pertence. Morador fixo que nem essa doida não pode participar da promoção. Põe o telefone aí, que se não essa louca, ela pega o celular, ela liga e ela quer participar mesmo. Tem abraço rapidinho? Tem, tem sim, tem. Abraço rapidinho para o Josivaldo. Ô Josivaldo, muito obrigado pelas palavras de carinho que você escreveu lá no Facebook. Muito obrigado mesmo de coração. E também, não podemos deixar de mandar um abraço para a Marcelinha. Marcelinha que está sempre me prestigiando lá no fã clube. Muito obrigado, Marcelinha. Obrigado, cidadão Édrio. Participe, 32090005. Vá ao teatro, dê muita risada. Porque se você andar na rua de BH hoje, você vai chorar. Porque o que tem de vagabundo ocupando os espaços públicos, morando, tem vagabundo internacional importado da Copa morando até hoje na Praça da Liberdade. Vai você em outro país ficar morando na praça para ver onde você vai parar? Eles falam até que você estava no avião que derrubou o World Trade Center. Aqui não. Aqui vagabundo fica na praça quanto quiser. Polícia Federal, vamos arrancar esses vagabundos da Praça da Liberdade também, pô. Os caras não têm documentação para ficar no Brasil. Manda eles para fora do Brasil. Bando de vagabundo aos moradores de rua, o amparo da lei. Aos vagabundos, a força, a energia do poder público. Boa tarde e até o próximo programa. Obrigado, Édrio. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto